Sejam muito bem-vindos a essa conversa que a gente vai fazer hoje, em especial com um médico do Rio de Janeiro, da comunidade judaica do Rio, um grande amigo, irmão, desde criança do Colégio Judaico até hoje. Eu tenho aí a alegria de estar recebendo o doutor Daniel Siveck, que a gente vai conversar hoje numa espécie de Mentes Brilhantes. Ele que é médico, trabalha no Hospital de Emergência, assim, no Meier, coordenador da Emergência e também hoje se especializa em cardiologia pelo Einstein, que, na verdade, esse hospital do qual ele trabalha é o primeiro a tratar Covid-19, bem como referência para todo o Estado e, com certeza, para o Brasil e todos nós. Hoje se começa com o doutor Daniel Siveck. Daniel, muito obrigado por ter aceitado essa entrevista. Shalom para você. Shalom, bom dia, boa tarde para muitos. Como estamos? Está tudo bem por aí? Obrigado, Daniel, por ter aceitado. E vamos que vamos, então, começar a primeira pergunta que eu queria te fazer. Doutor Daniel, qual que é a sua avaliação geral sobre o que está acontecendo relacionado ao Covid-19? Vamos lá, né? Covid-19 chegou para a gente aqui no Rio de Janeiro, em meados de fevereiro, no mais para o final de fevereiro, mais precisamente, no dia 26 de fevereiro foi reportado o primeiro caso aqui no Rio. Eu, na verdade, eu acredito que a gente já teve o contato já com o Covid um pouco antes, pensando que ele começou a aparecer lá em Wuhan, na China, em dezembro. Então, como somos um país, pensando no Brasil, claro, em Israel, com pontos turísticos muito grandes, acredito que já estivesse circulando com pessoas sem saber que elas estão sintomáticas pelo Covid, né, já há um pouco mais de tempo, talvez aí desde fevereiro, comecinho de fevereiro, final de janeiro, por volta disso. A partir daí, a gente começa a disseminar essa doença de uma forma muito grande e muito rápida, causando, principalmente, claro, a parte física da doença, um acometimento aí em 80% sem gravidade, né, com um quadro gripal, vamos dizer assim, com a duração talvez de uma semana, duas semanas, só que em 20%, com um quadro já um pouco mais importante, tendo que, às vezes, ficar internado no hospital, em 5%, um quadro já de uma evolução muito grave, com um quadro de acometimento pulmonar muito importante, um quadro de choque no paciente que tem que internar em CPI, ventilação mecânica, monitorização contínua, passando a ser um quadro muito importante, muito grave. E, doutor Daniel, deixa eu te perguntar, muita gente fica com medo, né, começa essa questão da pandemia, também atingiu o nosso psicológico, né, como um todo, né, e a gente fica naquela coisa de quais sintomas, realmente, os principais, os reais que a gente tem que considerar uma possibilidade e quem são as pessoas que realmente estão em risco na luta contra essa pandemia. Exato. Então, você tocou numa parte, acho que, muito importante dessa doença, a parte psicológica dela, tá? Antes de falar dos sintomas, eu acho que a gente podia tocar um pouco nessa parte psicológica da doença, porque ela é uma doença muito física, pra muita gente, só que ela é psicológica, acho que, pra todo mundo. Se você pensar, todo mundo tem medo. Todo mundo tá com medo de sair de casa, todo mundo tá com medo de pegar essa doença, de ser um portador assintomático. A gente pensando que o período de incubação da doença, ela varia entre 2 a 14 dias. O período de incubação é aquele tempo que fica, que a doença tá latente, sem mostrar pra gente, e, então, você tem aí numa média de 5 dias até você começar a apresentar os sintomas. Então, assim, esse é o período que você transmite muita doença, então isso gera muito receio. Aí você tem o receio de perder emprego, você tem receio de ir da parte afetiva, você tem receio de acometer os entes queridos. Assim, todo esse acometimento, todo esse medo, tudo isso tá causando uma grande ansiedade, um grande pânico na sociedade, né? E isso é um fator muito importante na doença também. A parte psicológica é muito importante. E agora, em relação às partes dos sintomas, os principais que vão aparecer no começo, que é aquela coriza, congestão nasal, a dor de garganta, dor no corpo, uma dor de cabeça, é assim que ela normalmente se apresenta pra gente. A partir do quinto ao sétimo dia, que aí já a doença, ela parte pra um outro rumo, né? Ela pode começar a desenvolver um pouco de febre já mais alta, ela pode já começar a desenvolver um quadro talvez de um cansaço muito grande e um início talvez de falta de ar. A gente tem a divisão da doença em alguns níveis, né? Então, a primeira parte é o 1, e aí depois divide 2A, 2B e o 3. 2A sendo a partir do quinto ao sétimo dia, e aí começam esses sintomas que eu falei um pouco maiores. 2B, a gente já tem uma inflamação no corpo muito grande, né? E aí vem a ter uma piora da questão respiratória principalmente, e aí começa a ser aquela falta de ar, e isso normalmente vem a partir do décimo dia do sintoma, do início do sintoma, do primeiro sintoma. Então aí a partir disso você começa a ter falta de ar, e aí a gente tem que saber diferenciar esse tipo de falta de ar. Isso é muito importante. A diferenciação da falta de ar de um quadro de ansiedade, que é muito normal, como a gente estava falando, para um quadro de falta de ar verdadeira. Então, quando a gente fala uma falta de ar que você começou a pensar em alguma coisa, e aí começou a sentir mal, sentir um aperto no coração, isso aí normalmente fala muito a favor de uma ansiedade. Mas, se você for fazer algum tipo de esforço físico, vamos dizer, você estava habituado a ir lavar a louça, em casa, a tomar um banho, e nunca sentiu nada. E aí começou a fazer esse tipo de esforço, e começou a sentir uma falta de ar. O que é essa falta de ar? É ficar ofegante, né? Às vezes subir um lance de escada e ficar ofegante, ter que parar no meio, respirar. E isso é considerado a falta de ar que a gente tende a ser mais importante. É isso que a gente tem que já combater no começo, levar a pessoa no hospital já, entendeu? Porque já está numa fase que talvez seja essa 2B, que aí já é o quadro que normalmente leva a uma internação hospitalar. Certo. E, doutor, deixa eu te perguntar, em relação a todas essas pessoas que você fez essa fusão, às vezes, que existe, da questão psicológica, barra, sintomas reais, existem também as pessoas que, com certeza, estão em maiores riscos. E eu queria saber de você quem de verdade está em maior risco e que a gente tem que ter uma preocupação maior caso apresente sintomas. Vamos lá. Principais, idosos, né? Vamos botar acima de 65 anos. Esse a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso o distanciamento social, por isso que, infelizmente, tem que deixá-los sozinhos. Não pode ficar visitando, não pode deixar empregados que vão sair de casa toda hora, vão e voltam. Então, idosos, tomem muito cuidado. Esses aparecem toda hora no hospital e internam toda hora. Diabéticos, cardiopatas. E, quando eu falo de cardiopatia, eu falo de pessoas com insciência cardíaca, pessoas com problemas coronários, né? Que infartaram já. Hipertensão, mas as hipertensões são as pessoas, principalmente, as mal controladas, né? Aqueles que estão bem controlados, com a pressão 2x8, certinha. Esses não costumam ter tanto problema, mas aqueles mal controlados também evoluem mal. imunossuprimidos, que a gente abrange um quadro muito grande. E aí a gente pensa em pessoas com câncer, pessoas com HIV, pessoas que tomam remédios que fazem a imunidade baixar, né? Aí você tem imensa quantidade de doenças que fazem isso. Tabagistas, obesos. E isso é um fator de risco que eu vejo no hospital muito, muito grande. Os obesos aí, a gente bota um IMC acima de 35 a 40, mas eles evoluem muito, muito mal. Eles parecem inflamar muito, de uma forma muito rápida e muito grande, e eles evoluem muito mal. Acho que esses são os principais. E pessoas que têm doença renal crônica também podem evoluir mal. Então, as principais são essas comorbidades. Interessante também falar para todos vocês que estão assistindo que isso não é só o que o médico que a gente está conversando hoje tem de estudo teórico. É o que ele também está vendo. É o que ele está tratando na emergência de um hospital do Rio de Janeiro que está sendo realmente referência para o Brasil contra o Covid-19. Então, é interessante as coisas que você está falando porque elas são teóricas e são reais. Elas estão em todas as esferas para a gente, em relação à importância. Exatamente. Desde o começo que a gente começou, Lália, a receber... No primeiro momento, eu recebi uma chamada falando que o hospital seria referência do plano para receber os pacientes. E desde o começo da organização, quando a gente fechou o CTI, quando a gente fechou as enfermarias, abrimos todos os leitos vagos para isso, os primeiros pacientes que chegaram, desde o comecinho, realmente eu vi esses pacientes que eu citei chegando de uma forma muito grande. Claro, não são só esses. A doença acomete também pessoas índias, pessoas sem doença, pessoas novas. Eu vi gente internada com 30 anos, com 35 anos, mas isso são exceções. As principais, que foi essas que eu citei, são a grande maioria realmente das internações e da evolução ruim. Então, assim, esses a gente tem que tomar cuidado. Pessoas que não tenham esses problemas, essas comorbidades, que não têm idade avançada, a gente tem que também, claro, tomar muito cuidado, mas a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo quanto a essas pessoas. Certo, certo. E, doutor, deixa eu te perguntar, como é a forma efetiva, real, efetiva? Quando eu falo real, e já pela segunda vez falo isso nessa entrevista, é porque você deve estar acompanhando, principalmente nas redes sociais, que acabam colocando para a gente a opinião do público, o que o povo pensa em vários países. As pessoas acreditam que tem um pouco de mentira sobre isso, exagero. Outros acham que deveria ser mais exageradas as atitudes. Muita gente fica confusa com frases como, por exemplo, fica em casa, mas se você tiver que sair, sai. Mas fique tranquilo que animal não pega, mas teve um que pegou. Sabe, essas coisas começam a deixar a gente maluquinho, que é a pandemia da incerteza, né? Então, o que realmente é efetivo para a gente poder evitar o Covid-19? O que as pessoas têm que fazer para evitar? E, aproveitando para te perguntar, também relacionado a lavar as mãos, luva, máscara, o que você tem a dizer sobre essa esfera? Então, vamos lá. A pandemia da incerteza, isso é uma expressão muito boa, né? De se você pensar, realmente, a certeza que a gente tem hoje, por ser uma pandemia que começou em dezembro, vamos dizer, pode ser que amanhã tudo mude, né? Então, o que a gente tem hoje, né? Vamos pensar no hoje sempre. A questão do... Claro, sair varia de cidade, de estado, de país para país, mas a grande maioria é a seguinte, é a questão de não sair de casa, né? Você permanecer em sua residência, você... O sair é só para o caso que você não consiga resolver de forma nenhuma de casa, entendeu? Quando a gente fala, pode sair, mas tome cuidado, não. Não saia de casa. Realmente, o que der para fazer chamando, você vai chamar, você vai pedir pelo telefone, você vai pegar pela internet e vai trazer para a sua casa. Claro, você vai ter toda a precaução quando chegar isso em casa, isso a gente pode tocar nesse assunto, que eu acho que é bem importante também. Mas o evitar de sair de casa é o principal. É aí que a gente evita de transmitir a doença, às vezes você sendo como a gente passou sintomático, né? E você pode transmitir essa doença. E aí, quando você realmente tiver necessidade real, você não tem outro jeito, ou, claro, você tem que ir ao hospital, então você tem que sair de casa, aí a gente vai começar a ver o que você tem que ser feito na rua. Então, o primeiro ponto que a gente tem que falar a respeito da saída de casa é você ter a questão da máscara. E aí, é uma máscara que a gente tem que pensar que ela tem uma duração de duas horas, isso em média, né? Então, assim, você tem que ter pelo menos, quando você sair na rua, uma máscara que você vai estar no seu rosto e uma máscara guardada com você num local limpo, num saquinho limpo, que você possa substituir em caso de passar de duas horas ou em caso de molhar, ficar suada, porque ela perde a sua filtragem, vamos dizer assim. A partir do momento que ela fica suja, a partir do momento que ela fica úmida, isso tudo acaba perdendo a validade dessa máscara. Em relação à lavagem das mãos, a gente vai ter que lavar as mãos constantemente ou com água e sabão ou com álcool 70. Isso é muito importante que você leve um álcool 70 caso você tenha necessidade restrita de sair de casa. Então, você vai precisar do álcool 70. Qualquer coisa que você for tocar, que seja algo na rua, pequeno, você vai ter que lavar a sua mão depois, porque a gente nunca sabe se isso está contaminado. Os estudos mostram hoje que alguns ambientes ficam com o vírus vivo por quatro horas, outros por dois dias, outros a gente já viu que tem estudos que mostram uma semana do vírus vivo no ambiente e é um tempo muito grande. Então, a gente não pode correr esse risco. Então, se você tocar em qualquer superfície, depois você tem que lavar a mão. Eu acho que é muito importante que a gente mostre como é que faz a colocação correta da máscara e principalmente a questão da retirada da máscara. A parte que a gente praticamente mais se contamina, tanto o médico mesmo, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico, quanto os pacientes, na forma de colocar, na forma correta de se colocar e na forma de se retirar. Eu trouxe uma máscara aqui. Não sei se... Por favor, por favor. Para demonstrar como é que faz. Vou botar aqui um pouquinho, ver se fica bom. Está bom? Vai ser muito importante para a gente. Está ótimo. Perfeito assim. Aqui a gente tem uma máscara, uma máscara de algodão, uma máscara de uso rotineiro. Está bom? A forma que você vai pegar nela é quando ela estiver limpa e você está com a mão limpa, você pode manusear a máscara. Está bom? Mas pensando sempre que você está com a máscara limpa e com a sua mão limpa. Está bom? Então, você pega ela pelas alças, você vai colocá-las no seu nariz, cobrindo o seu nariz e a boca e as alças atrás da orelha. Acerta a máscara para que ela fique de forma correta, cobrindo o nariz e a boca e ela vai fechar até o queixo. Essa é a forma correta de colocar a máscara. Saiu na rua com a máscara. Saiu na rua com a máscara, usou a máscara, ela já está contaminada. A gente tem que pensar que a máscara está contaminada. Então, agora, a forma correta é de tirar. Isso é muito importante. Você nunca pode tocar na máscara quando você sai na rua, porque ela está contaminada e você vai se contaminar. Entendeu? Então, a gente tem... Na hora de retirar a máscara, ter o cuidado. É só retirar pelas alças. Pegar nas alças. Retirou a máscara pela alça, colocou um saco guardado, não adianta colocar dentro da bolsa, não adianta colocar dentro da mochila, porque você vai contaminar a sua bolsa, você vai contaminar a sua mochila e aí você vai contaminar, às vezes, o seu celular, vai contaminar. E aí, no momento que você for pegar sem máscara, sem luva ou sem... de outra maneira, você vai se contaminar. Pensando na questão da lavagem das mãos, esse é um outro ponto muito importante. Não adianta só você fazer uma lavagem básica das suas mãos. A gente tem que lavar ela da forma correta, né? Existe um protocolo, existe uma forma correta de lavagem das mãos. Eu vou tentar dar uma orientada para que... Por favor, claro. ...possa ajudar a gente a diminuir essa contaminação, né? Então, você vai colocar primeiro ou água e sabão ou álcool, que é muito utilizado quando você está a sair. Bota na palma da mão e esfrega as suas mãos para espalhar. E aí, você vai começar a fazer a contagem de 1 a 10, né? Em cada região da mão. Então, você vai contar de 0 a 10 aqui. Você vai mudar e vai começar a fazer o durso da mão, se você consegue enxergar. Contar de 1 a 10. Ótimo. Muda a mão de 1 a 10. Ponta. Começa a esfregar aqui os dedos, entrelaçar a mão de 1 a 10 em cada região. Mudou os dedos e as unhas, na ponta dos dedos e as unhas. Não sei se está dando para ver aqui. Claro, está vendo muito bem. Aqui, 1 a 10. Polegais. 1 a 10. Polegais. Punhos. Punhos. do outro lado. E aí, a partir desse momento, você tem a sua mão limpa. A partir desse momento, sim, você consegue manusear as coisas. Você volta a ter a sua mão limpa. Entendeu? Isso é muito importante. Luvas. Luva é um ponto que é muito discutido. E é discutível. A gente realmente pode sair com luva ou não. Contanto que você vá sair de luva, você vai proteger a sua mão? Você vai proteger a sua mão. Mas essa luva vai ficar contaminada a partir do momento que você vai tocar em qualquer botão. Tocou no elevador, a luva já está contaminada. Tocou no interruptor, a luva já está contaminada. Então, se você não for trocar essa luva, você vai se contaminar porque a luva já está contaminada. Não adianta ficar passando álcool na luva porque isso não vai ajudar. Então, você vai ter que tirar a luva, colocar uma luva nova. Se você fizer isso a cada momento que você for tocar, ok. E se você não for fazer isso, não use luva. Faça com a sua palma da mão e lave a sua mão a cada momento que você for manusear alguma coisa. Muito importante que eu sempre digo para os pacientes, se você não quer se contaminar, aí é uma forma que a gente vai ter que mudar os nossos hábitos. A gente tem muito hábito de colocar a mão no rosto. Muito. de coçar, de tentar acertar o cabelo, de qualquer coisa. A gente sempre está botando a mão no rosto. Quem usa óculos toda hora está botando a mão para acertar o óculos. Então, se você não quer se contaminar, não coloque a mão no rosto. A gente se contamina a partir da boca, do nariz e dos olhos. A gente não sabe, mas a gente acaba também se contaminando com a mão suja dentro do olho. Então, evitar de colocar a mão no rosto, lavar bem as mãos, colocar a máscara, tomar cuidado na colocação, na forma de colocar, na forma de retirar a máscara. Isso é uma das formas mais importantes para a gente não contrair a doença e a gente não transmitir a doença. O uso da máscara tem que ser feito por todo mundo. Não adianta só eu usar a máscara. Se você não usar a máscara, também você vai estar me contaminando e você vai estar contaminando o ambiente. Então, isso aí tem que ser coletivo. A doença tem que ser pensada num coletivo e não numa forma individual. é muito importante de ser passado também. Eu acho que as principais principais formas são essas. Eu acho que se a gente conseguir seguir essa forma, a gente vai diminuir muito a infecção, a gente vai diminuir muito o contágio. Lembrar que os nossos entes queridos, principalmente os mais idosos, aquelas comorbidades que eu já passei, eles vão se contaminar como todo mundo de uma forma muito fácil e esses vão evoluir muito mal. Esses podem evoluir muito mal. Se a gente não quer que isso aconteça, a gente tem que tomar todas essas precauções. Realmente, isso pode soar como uma asteria, isso pode soar como um pânico, mas a gente realmente tem que usar, tem que fazer isso para evitar que essa doença se alaste. Com certeza. E deixa eu te perguntar, doutor Daniel, em relação a essa questão da máscara, como você deve talvez escutar bastante, eu aqui em Israel escutei bastante as pessoas comentando e discutindo sobre esse tema, é se eu usei uma máscara, por exemplo, no caso de um pano, um algodão, como essa que você mostrou. A pessoa pode lavar na máquina de lavar ou à mão mesmo, na água quente, com sabão, por um minuto, dois, e dessa forma ele vai poder reutilizar a máscara? E pergunta número dois, se faz tanta diferença ou não tipos diferentes. Por exemplo, a máscara aqui, que basicamente está se vendendo em Israel, é a máscara cirúrgica, que é vista como a descartável. E tem pessoas que reutilizam, tem gente que expreza álcool gel, tem gente que fala, não, eu não passei perto de muita gente, não passei perto de ninguém, simplesmente vou guardar. O que você tem a dizer sobre tipos de máscaras e higienização das mesmas? Tipos de máscara, máscaras de algodão, são as máscaras que podem ser reutilizadas. Se você pegar as máscaras cirúrgicas com TNT, com alguns tipos de máscara, essas você não pode reutilizá-las. Usou uma vez, é lixo, é uma máscara realmente descartável. As máscaras já mudaram? Não, você usou, passou o prazo, acabou o prazo, ou ela ficou úmida, ou ela ficou suja, você vai ter que trocar, mas essas máscaras você pode lavar. Agora tem uma forma específica de lavar. Não adianta você só botar um pouquinho de água e sabão, um minutinho só, ou pulverizar alguma coisa, não. Você vai ter que deixar ela num ambiente, num pote, desculpa, com água e uma quantidade de água sanitária. A gente bota uma proporção aí talvez de uns 20 ml de água sanitária para um pouco de meio litro de água. E vai deixar por pelo menos meia hora, 20 minutos a meia hora com ela ali dentro. E aí depois você pode lavá-la e aí seca. Tem que esperar secar. o ideal que seja que ela fique ao sol. Alguns protocolos dizem que tem que passar também, outros protocolos não falam a respeito de passar, mas você fazendo isso você está evitando que você se contamine. Mas se você fizer uma lavagem superficial ou se você é só pulverizar alguma coisa, provavelmente você vai acabar se contaminando. As máscaras cirúrgicas são aquelas que estão muito, muito vendidas ou entregues de datas. Essas de forma nenhuma você vai reutilizar. Essa você vai jogar no... Você acabou de jogar, você acabou de usar, você vai jogar fora e vai pegar uma nova. Tá bom? Lembrando que como eu falei na forma anterior, quando eu estava falando sobre a colocação da máscara, a gente não pode mexer na máscara. Tá bom? lembrando que quando... Às vezes a máscara ela sai um pouco do lugar e aí quando você está com uma máscara cirúrgica, o ideal seria realmente você remover e colocar uma nova, tá bom? Você não ficar mobilizando muito ela e precisar mobilizar, tenta evitar ao máximo pegar na parte central, pegar só na pontinha, tá? E lavar bem as mãos. Entendeu? E... Acredito que as questões principais, na forma principalmente da lavagem é muito importante e não utilizar ela de forma por muito tempo. Entendeu? Certíssimo, maravilhoso. Deixa eu te perguntar, como é que está a preocupação de vocês, médicos, amigos seus, colegas de trabalho, com relação às pessoas que não estão levando a sério esse assunto? Eu vejo que no Brasil, bem diferente de Israel, está se politizando muito esse assunto. E aí fica a questão de lado A, lado B e parece que às vezes se esquece um pouco o tema principal. Então, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, como é que vocês, médicos, estão vendo ou estão percebendo ou não a questão de pessoas, ou parte do público que não está levando a sério realmente o acometimento como você trouxe aqui do Covid-19? É, isso é uma questão muito importante. Essas pessoas que não estão levando a sério, essas pessoas que acham que é só uma doença leve, elas acabam principalmente se contaminando e transmitindo a outras pessoas. Isso é o mais importante, isso é o fator de risco maior. Você transmitir essa doença para outras pessoas, você vai disseminar essa doença de uma forma muito, muito rápida e muito grande. Então, a gente está tentando conscientizar todo mundo que essa doença pode evoluir de uma forma muito grave e vai evoluir não só para você como para outras pessoas. Então, a gente tenta conscientizar a partir de multiplicando para os pacientes, a gente tenta se conscientizar conscientizar com panfletos, o governo tenta fazer campanhas, mas a consciência de cada um é o mais importante, entendeu? É isso que a gente tem que colocar na cabeça das pessoas, que a gente vai estar cuidando da própria saúde e vai estar cuidando da saúde do próximo, a gente tem que muito pensar no próximo nessa doença. Não adianta eu só me proteger e você não se proteger. e aí você vai contaminar, pode acabar me contaminando também. Então, quando a gente vê uma pessoa na rua, por exemplo, que não está usando uma máscara ou que não está realmente se protegendo, a gente acaba ficando um pouco, às vezes, desreputado, porque será que essa pessoa não está contaminada? Tem que tomar cuidado, claro, para os excessos, você não vai pingar a pessoa, você não vai bater na pessoa, você não vai fazer nada, esse mal, mas a gente talvez de uma forma cuidadosa tentar avisar essa pessoa que a proteção não é só dela, a proteção é para todo mundo e acho que a conscientização é o mais importante. Muito legal, muito legal, doutor Daniel. Eu, inclusive, espero que esse vídeo, essa nossa conversa, chegue ao máximo número de pessoas, porque o vírus é real, ele é presente ainda no Brasil, o Brasil, pelo que eu estou percebendo e vendo as notícias, está vivendo um pico e que a gente espera que, se Deus quiser, diminua e vá embora, mas as pessoas precisam fazer algo, não é de uma forma mágica que o problema vai desaparecer, e sim com todos esses protocolos que você está trazendo aqui e todos os conselhos para que a gente realmente entenda que a gente precisa de uma conscientização coletiva. na verdade, uma coisa também que eu acho que também vai modificar um pouco a vida após o Covid-19 é essa questão da individualidade, um pouco do egoísmo, esse trabalhado, porque, no final das contas, não faz sentido eu querer apenas pensar em mim, quando, no final das contas, é um ciclo que vai voltar para mim mesmo. Eu vou viver, o país vai ficar mais tempo em problema de economia, o país vai ficar com mais problema principalmente de saúde, tudo vai, um problema virando o outro, ou seja, todo mundo, no final das contas, vive no mesmo lugar, no mesmo país. Exatamente. E a gente tem que pensar o seguinte, tem lugares que já saíram do pico, aqui no Brasil, principalmente falando do Rio de Janeiro, a gente está no pico, a gente está com a superlotação nos hospitais, o hospital onde eu trabalho, no momento, a gente tem dois CTIs, os CTIs estão todos lotados com todo mundo entubado, a gente tem as salas vermelhas na grande maioria da emergência, que são cinco salas vermelhas, na grande maioria são cinco salas vermelhas cheias, a gente está vivendo o pico no momento, mas, assim, acabando o pico, saindo do pico, a gente não pode parar de fazer essas precauções, até porque uma pandemia ela vem em ondas, você tem a primeira onda da pandemia e passando um tempo você pode ter a segunda onda, esse caso comece a relaxar, a gente viu que lá na cidade da China já começaram a aparecer novos casos novamente e isso pode ser que o pessoal já está com medo de acabar formando uma segunda onda, porque a transmissão é muito rápida, é muito alta e a disseminação é muito rápida, então a gente não pode relaxar, a parte a gente sempre tem que pensar no individual, claro, mas principalmente no coletivo. Maravilhoso, eu quero, Daniel, não só te agradecer, como também desejar, pedir para a Shem sempre te abençoar muito nessa linha de frente, você está sendo literalmente um herói para a população, um herói para o país e você sabe, acredito que você saiba bem como também no judaísmo, o próprio Maimonides, que foi um grande rabino da Torá mil anos atrás, que ele também é um rabino e médico, ele falava da mitzvah, do mandamento positivo da Torá cumprido, das pessoas que são médicas, que eles salvam vida, e a cada vez que você salva uma vida, você está salvando o mundo, porque você está dando uma nova esperança para ele, então tenho certeza que os teus méritos estão sendo gigantescos e espero que eles possam continuar sendo cada vez maiores e obrigado também pela solicitação e pela humildade de atender a esse pedido dessa entrevista. Que isso, eu agradeço essa oportunidade, eu espero que a gente consiga chegar em algumas pessoas onde a mensagem não estava presente ainda, eu espero que a gente tenha conseguido chegar ao nosso objetivo de demonstrar da forma correta como faz a prevenção, de mostrar que não é uma doença tão leve, não é uma doença que a gente tenha que ficar tranquilo, mas é uma doença que a gente pode conviver um pouco com ela, que a gente infelizmente terá que conviver por mais tempo com ela, né, e que a gente vai conseguir superar, né, então vamos tomar todos os cuidados, vamos nos prevenir, vamos prevenir principalmente nossos entes queridos mais velhos, os pacientes com comorbidades, vamos tentar evitar ao máximo a disseminação dessa doença, isso que a gente tem que ter na nossa mente. E assim, agradeço realmente de verdade, foi um prazer voltar a falar com você, depois de um bastante tempo que a gente não se via assim, foi um grande prazer, dar as ordens, né, o que a gente precisar, o que vocês precisarem, que a gente puder ajudar, lembrando que o hospital é um ambiente muito contaminado, você só vai realmente em caso de necessidade, não vá pro hospital se não tiver necessidade, não vá pro hospital só pra tentar conseguir um atestado, isso acontece muito, infelizmente acontece muito, mas se realmente necessitar, vá ao hospital, sim, entendeu? Se tiver realmente sintomas, vá ao hospital, sim. E lembrar todo mundo que a gente não tem só o Covid, né, hoje em dia tem muito o Covid, mas a gente tem as outras doenças que a gente não pode esquecer, né, e não pode deixar de ir no hospital se você acha que tá com outros sintomas. Falo isso por conta de alguns estudos que mostram que pessoas estão infelizmente morrendo em casa porque elas têm medo de ir ao hospital. Então assim, se você tem sintoma, procure sim ao hospital, tá bom? Acho que essa é a ideia, acho que a gente, se precisar, a gente tá aqui, a gente pode fazer novas entrevistas, depois mostrar novos protocolos, novas coisas que forem aparecer mais pra frente, sem problema nenhum. eu espero que isso passe rápido, eu espero que a gente consiga sair desse pico rápido, eu espero que a gente, que essa doença diminua, né, porque sumir, infelizmente a gente sabe que ela não vai sumir assim, mas que ela consiga diminuir, que a gente consiga uma vacina, que a gente consiga um tratamento eficaz, por enquanto a gente não tem, mas que a gente consiga assim, pelo menos diminuir de uma forma muito grande e que isso seja rápido. se Deus quiser. Pessoal, hoje conversamos então com o doutor Daniel Civek, espero que vocês tenham gostado muito dessa entrevista, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, levar a mais pessoas, porque é uma questão literalmente de benefício e saúde pública. A gente vai ficando por aqui, pessoal, doutor Daniel, muito obrigado, um imenso abraço pra você, espero que a gente possa se falar muitas vezes e sempre com boas notícias também. Amém. Tudo de bom. Obrigado, um abraço. Tchau. 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 Tchau.